Gente, de novo que parte do outro vídeo ficou sem som, então eu excluí. Bom dia. Gente, eu só tenho vocês. Quando eu resolvo falar com a imprensa, como falei com a Folha, dei uma entrevista de uma hora e quarenta pra uma jornalista séria, honesta, que é a Kátia Seabre, a entrevista está honesta e reproduz o que eu falei. Assim como o vídeo pra TV Folha, que também tá ali na matéria. Embora tenha uns cortes no vídeo de coisas que eram importantes terem saído, mas ok. A matéria está honesta. Agora, o título que eles escolhem, que é pra gerar uma antipatia, você me vê como uma pessoa que ameaça, que expõe, que é absurdo, é desonesto e não faz jus ao que está dito na matéria. Se fosse algo que eu tivesse dito... Bom, primeiro eles botaram esse título aqui de cima. Márcio Esmeli ameaça expor Dani Calabresa pra provar sua inocência. Quer dizer, a necessidade de usar o verbo ameaçar. E quando o que eu falo na matéria é somente o seguinte, toda vez que eu for publicamente atacado, me defenderei publicamente. Isso é o resumo do que está dito ali e o que foi dito textualmente ali. Eu não estou ameaçando expor as pessoas. Eu estou rebatendo acusações que me são feitas. Aí eu reclamo, reclamo publicamente dos vídeos nas redes sociais da Folha e eles mudam pra esse aqui. Márcio Esmeli diz ter vídeos contra Dani Calabresa que provam sua inocência. Isso não está dito na matéria. É só pra manter o tom de ameaça, dizer que eu tenho cartas na manga. Eu falo 200 coisas na matéria, 300 coisas na matéria. E eles usam o verbo dizer, como se eu tivesse dito algo que eu não disse. É uma manchete desonesta que a Folha, mais uma vez, geralmente é ilustrada, faz contra mim. É desonesto e só mostra que a parte da imprensa, Folha incluída, torce pra que eu esteja errado. Esconde tudo o que é negativo para o outro lado. Eu falo coisas na matéria que eu nunca falei sobre o impacto disso na vida das minhas filhas, das minhas mulheres. Eu falo sobre fatos e provas. O tempo todo na matéria, nada sai. O que que sai? Que eu vou expor a Dani Calabresa. Que eu digo que tem vídeos contra Dani Calabresa. É isso que eles colocam. Eu só tenho vocês. Por favor, vão até lá. Comentem na matéria. Restabeleçam a verdade. Coloquem vídeos das provas. Eu só tenho vocês. Me ajudem a restabelecer a verdade. Eu preciso que vocês me ajudem nas redes sociais. Porque eu só tenho vocês que estão aqui me acompanhando. A imprensa faz esse trabalho desonesto comigo. Desonesto. Esses títulos, o primeiro e depois o que mudou, que mudou para o que eu também não disse. O que que custa botar um título de é o que eu disse? Que coisa absurda. Que morte horrível do jornalismo. Que coisa absurda. Obrigado.